Muita animação no treino antes do jogo entre Brasil e Chile. Esta será a primeira partida da seleção brasileira depois da reabertura do Mineirão, que ficou fechado por dois anos e meio para as reformas para a Copa do Mundo e das Confederações. O jogo entre Brasil e Chile será o último antes do anúncio dos 23 jogadores que vão representar a seleção na Copa das Confederações. A convocação está marcada para a segunda semana de maio. O Brasil ainda tem outras duas partidas pela frente antes da estreia na competição. Depois desse jogo, o Brasil enfrenta a Inglaterra, dia 2 de junho, na reabertura do Maracanã, e a França, dia 9 de junho, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Quatro jogadores que jogam em Minas foram convocados para o amistoso contra o Chile. Do galo, o zagueiro Hever, o lateral Marcos Rocha e o meia Ronaldinho Gaúcho. E do cruzeiro, o zagueiro recém-contratado Dedé.